Olha só gente, são 11 horas e 32 minutos e aí a gente já começa aqui esse bloco, quero falar com você eleitor, você que não votou, não justificou, atenção viu, porque você que não votou e nem justificou o seu voto nas últimas eleições, tem até hoje para regularizar o seu título de eleitor com a justiça eleitoral, de acordo com 3DRE, meu Deus do céu, olha isso, presta atenção, 11.588 eleitores estão com o título em situação irregular no Amazonas e para não sofrer restrições, e aí eu vou te dizer já já quais são essas restrições, o eleitor precisa procurar o cartório eleitoral mais próximo e levar um documento oficial de identificação, levar a identidade ou a carteira de habilitação, caso o eleitor não possa comparecer pessoalmente a um desses cartórios, ele pode solicitar que terceiro faça isso, desde que tenha a cópia do documento de identidade do eleitor e pode ir a esse cartório mais próximo para poder efetuar o pagamento das multas pendentes ou se quiser justificar a ausência nas urnas, após o prazo, os eleitores com cadastros irregulares podem ter o título cancelado automaticamente os dias 19, entre os dias 19 e 17, 17 e 19 de maio. As sanções, você que tem do outro lado, para poder saber quais são essas sanções, pode dar uma pesquisada e pode também consultar o site do TSE, a consulta pode ser feita ainda presencialmente nos cartórios, ou seja, vai lá e pergunta. Lembrando que quem mora no interior vai aos cartórios eleitorais do interior do estado, quem mora aqui na capital pode ir aos cartórios ou então olhar pelo site, o diretor vai mostrar já já aqui o site para você que está aí do outro lado. Cadê o site? Está aqui. Aí você digita lá, Tribunal Superior Eleitoral e vai lá pesquisar título. Tem uma lupinha ali que você pode pesquisar ali para poder procurar ali também. Não pode, quem não tem o título de eleitor, não pode participar de concurso público e tem que estar regular, tá? Para poder assumir o cargo. Pode até fazer o concurso, mas se não tiver com título regular, não assume o cargo. Preste atenção na gravidade disso. Você também não pode tirar passaporte, não pode ir lá na Receita Federal, na Receita Federal e tirar o seu passaporte. Ou seja, tem uma série de restrições para quem não vota. Porque no Brasil o voto é obrigatório. E se esse voto não tivesse, a falta do voto não ocasionar sanções, de que adianta dizer lá na lei que o voto é obrigatório? Então é imprecedível que todo mundo mantenha a documentação em dia. Não pode, inclusive, também tirar a carteira de trabalho, viu? A carteira de trabalho também não pode tirar se não tiver lá o título eleitoral. Então tem uma série de restrições que o cidadão vive em sociedade e começa a sofrer essas restrições porque não vota. Lembrando que nas cidades que têm segundo turno, nos estados que têm o segundo turno, é imprecedível que a pessoa vote o primeiro e o segundo turno, senão está irregular. Votar só o primeiro turno não traz regularidade para o seu título, não. Tem que votar os dois turnos. Ok? Então qualquer dúvida, você vai lá no site do Tribunal Superior Eleitoral ou procura o Tribunal Regional Eleitoral que fica aqui na André Araújo também, que lá na André Araújo, no Tribunal Regional Eleitoral, tem as salas com todos os cartórios. Então você sabe lá qual é a sua zona, sabe lá qual é a sua sessão, vai no Tribunal Regional Eleitoral, procura a zona e a sessão que tem lá uma salinha para poder atender você. Ok? Regularize a documentação, principalmente você que está sem o trabalho, principalmente você que está desempregado. É importante estar com o seu documento ok, porque na hora que o empregador chamar, você vai perder a vaga porque não está com o documento? Ah, eu estou irregular no Tribunal Regional Eleitoral, não tem como eu te apresentar o meu título de eleitor. Ah, eu estou irregular, eu não tenho como tirar a minha carteira de trabalho. Entendeu? Então é imprecedível que você tenha toda a documentação em dia. Quando aparecer a oportunidade de emprego, vai lá e assume a oportunidade de emprego. 11 horas e 36 minutos, vamos continuar falando de prazo. O prazo para a declaração do imposto de renda já acabou, acabou no último dia 28 de abril, né? E o número de pessoas aí que fez a declaração este ano, até agora, diminuiu cerca de 2,70% comparado ao mesmo período do ano passado. E essas pessoas que não declararam até o dia 28 vão pagar multa a partir de agora. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é a Priscila Mello. Vamos saber o que a Priscila vai trazer para a gente. Fica ligado aí, hein, Priscila? Pois é, Márcia, no Amazonas, mais de 311 mil pessoas declararam o imposto de renda até a última sexta-feira, que foi o prazo final. E o número esperado era de 318 mil. Por isso, quem não declarou, a partir de agora, vai pagar uma multa mínima de R$ 165,00. Bom, o período pré-entrega, mesmo para quem está atrasado, ele permanece. Então, se o contribuinte quiser entregar a declaração dele já a partir de hoje, ele consegue. Mas vai estar sujeito a uma multa. O valor mínimo é de R$ 165,74. E esse valor pode chegar até 20% do imposto devido na declaração, dependendo do número de meses que ele demorar para fazer a entrega. Quem for obrigado à entrega da declaração e não apresentar essa declaração, ele fica com a restrição fiscal, fica impedido de retirar a certidão negativa. Então, ele pode ter a conta bancária dele suspensa. Se ele precisar de algum financiamento, ele não vai conseguir. Então, certidão negativa também não vai ser emitida. Então, ele vai ficar com essa restrição de ordem fiscal. As pessoas ainda podem declarar o imposto de renda, Márcia. Mas, a partir de agora, vão pagar essa multa. E os procedimentos para declarar continuam sendo os mesmos. E os atendimentos são feitos no CAC, que fica no bairro São Jorge. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila. É muito importante que a gente tenha a nossa vida financeira, a vida fiscal bem organizada também. Gente, não tem para onde correr. A partir do momento que você resolve morar numa sociedade organizada, com regras, com leis, você tem que se submeter a essas regras e a essas leis. Senão, mora numa praia, mora lá numa cabana. Não tem jeito, minha gente. Tem que se sujeitar, tem que se submeter a essas regras e a essas leis. Porque senão a gente tem prejuízo na nossa vida social. Olha só, todo Estado democrático, de direito, com ordem estabelecida, com poder estabelecido, e determina que os seus cidadãos, que os seus nacionais, vivam de acordo com as determinações desse Estado democrático, desse poder constituído. Então, é importante que nós saibamos nos adequar. É imprecedível que faça a declaração de imposto de renda. Ou, se você é isento, você tem que ir lá, mesmo assim, declarar que é isento. Então, não adianta você dizer, ah, estou livre. Não preciso nem falar lá com a Receita Federal. Precisa, tem que falar. Não tem pra onde correr, não. Tem que falar, tem que manter esse papo direto, essa conversa direta com a Receita Federal e fazer essas declarações, que é pra não ter prejuízo depois. Ok? Então, mesmo que tenha a multa, é melhor pagar uma multinha do que ficar sem poder gozar dos direitos civis, dos direitos aí, enquanto viventes aí, enquanto pessoas que vivem em sociedade. São 11 horas e 39 minutos. Você que vem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, é nessa hora que a gente muda de assunto. Fala o que é viver em sociedade e tudo, e fala principalmente também como é viver com muitas dicas. Porque dica é comigo. Vem cá comigo, vem. Gente, vê só. Não tem milagre pra ter um corpo perfeito. Mas na guerra contra a balança, eu conheço uma dupla que vai dar show e vai fazer você emagrecer. Vai te ajudar a emagrecer. Lipo Max Plus e Lipo Max Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sempre fiz todo tipo de dieta maluca. E eu vivia naquela coisa de emagrece, engorda, emagrece. Até que um dia eu resolvi experimentar Lipo Max e deu super certo. Eu emagreci, eu tô muito feliz porque eu cheguei no peso que eu queria. E hoje eu indico Lipo Max pra todas as minhas amigas, né? Viu aí? Os comprimidos de Lipo Max Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já a Lipo Max Shake, você substitui até uma refeição e vê resultados em pouco tempo. E Lipo Max Shake, gente, é assim, prático. Olha, ele vem em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Ali é Lipo Max, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Viu aí? Troca de farmácia, mas não troca de produto. Olha só, gente, são 11 horas e 40 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, presta atenção nisso que eu tenho pra conversar com você. A gente vê aqui muitas denúncias de comunidade, muita reclamação, principalmente daquelas pessoas que se viram pra poder fazer o que o poder público não tá fazendo. E é essa história que vai ser contada agora dos moradores do Planalto, na zona centro-oeste. Eles revitalizaram uma praça e transformaram um local que tava feio, destruído, num local de conhecimento. Quem foi lá fazer essa reportagem foi a Priscila Gama, e é essa reportagem que a gente traz agora aqui na tela. Porque brasileira é assim, viu? Brasileira é rebelde. Brasileira, quando vê que o pessoal fica fazendo, tá fazendo, a gente vai lá e põe a mão na massa e faz mesmo. 11h41, vamos olhar aqui. Praça das Flores. Hoje, ao invés de lixo, o local está limpo e conservado. A revitalização da Praça das Flores só foi possível porque os moradores se uniram. Hoje, além do aumento do movimento das pessoas por aqui, até o espaço do conhecimento foi montado. Olha só, são mais de 3 mil obras que têm ajudado até em pesquisas escolares. E tudo por aqui, esses objetos customizados, essas geladeiras, têm significado. É levar conhecimento pras pessoas. Por isso as geladeiras têm um significado importante. Não pelo tempo da existência delas, ou até pela beleza que elas talvez não tenham pra alguns. Mas elas têm um conteúdo importante que é alimentar conhecimento pras pessoas. E olha aí, é o seu Gilberto mesmo que cuida do local. Ele arruma tudo e até ajuda os visitantes em alguns casos. Além dessa questão de fazer pesquisa, que as crianças vêm buscar livros pra levar pras suas casas, a gente já ajudou pessoas que teve problemas financeiros de comprar livros pra um colégio. Por exemplo, uma pessoa me ligou pedindo livros. E veio aqui e depois me disse assim, olha, economizei 700 reais em livros e eu não podia comprar naquele momento. Então isso, eu acho que a gente tá fazendo a nossa parte na sociedade. A mudança de cenário por aqui envolveu muita gente. O seu Valcimar, morador há mais de 30 anos, acompanhou todas as fases da praça. Até mesmo a época do abandono. Antes era uma lixeira viciada. Depois nós conseguimos com a prefeitura pra que fosse limpo o local, pra gente poder tentar fazer alguma coisa. E a ideia principal foi começar a partir dos livros, nesse espaço que nós estamos agora. Hoje as plaquinhas de preservação do local são como lembretes para manter o lugar limpo. O Dave sempre traz o filho dele para brincar na praça. Meu filho, entendeu, que tem 7 anos, nós viemos aqui pra praça todo dia, ele vem aqui brincar, andar de bicicleta, correr, entendeu? Um pouco, a gente às vezes vem pegar um livro aqui, ele faz uma leitura pequena, faz pesquisa pra trabalho. É difícil encontrar lugar assim. É, difícil. Graças a Deus por esse lugar. Olha só, gente, eu falo muito aqui no programa da comunidade, quando a gente conversa sobre, principalmente, o pessoal que está gastando dinheiro pra revitalizar a rua, pra arrumar a rua da casa, pra fazer uma tampa de bueiro, pra poder jogar um seixo lá pra diminuir o buraco. Eu sempre falo aqui no programa que eu fico chateada com isso, porque esse é um trabalho do poder público. Então quem tem que fazer a revitalização da rua, arrumar a rua, o asfalto, a calçada, arrumar o bueiro, é o poder público. É, mas às vezes a gente tem realmente aquela coisa da vida de casa que a gente não está mais usando, né? Aquela geladeira que já está ali velha e que a gente não consegue vender nem pra sucata, nem nada. E a gente tem muitas ideias e muita vontade de fazer com que o nosso ambiente de convivência, a nossa vizinhança, seja um ambiente melhor. E aí nessa hora não dá mesmo pra esperar pra ninguém resolver. E eu vou te dizer uma coisa muito sinceramente, desse jeito que ficou aqui o Espaço das Flores, ficou muito mais interessante. Muito mais interessante do que se tivesse passado por uma revitalização, aquelas coisas muito arrumadinhas de concreto e tal. Sabe por que ficou muito mais interessante? Porque tem a energia das pessoas que vivem nesse bairro, tem a vida e o trabalho das pessoas que estão aqui pra poder mostrar um pouquinho de cada um e colaborar com a melhoria e com a qualidade de vida das crianças e dos adultos. Show! Show! Um exemplo de cidadania, um exemplo do que o brasileiro, do que o amazonense faz quando está de saco cheio, quando está enchido de tanta falta de tudo e aí eles vêm e mostram o que eles podem fazer muito com o pouco que cada um tem em casa. Porque o pouco com Deus é muito, né? Assim que diz? Então tá aí, olha, dando lição. 11 horas e 45 minutos. Você que fez do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá, minha gente! Vamos lá que hoje tem Carol Beauty Center pra você ficar muito mais gata ou gato. Porque lá na Carol Beauty Center tem o pessoal que arruma as mulheres e tem o pessoal que arruma os homens, que arruma o homem também, tá? Então a mulherada vai ficar linda e a macharada também vai ficar linda. Linda de viver. Nada de linda de morrer, linda de viver. Carol Beauty Center arruma homem e arruma mulher também. Então, Carol Beauty Center fica lá no Conjunto Senador João Bosco, na Rua G, número 94. E tem Carol também lá na Galeria Carrefour, na Ponta Negra. Fica ligado. 11 horas e 46 minutos. Vamos lá, vamos lá trazer a denúncia da comunidade de hoje. Bruno Fonseca vai falar hoje com a gente. Não, olha, o Bruno vai trazer pra gente ao vivo as imagens. Onde é que ele tá, diretor, hoje, Bruno? Cadê? O que foi, não? Eu tô vendo só ele indo. Ele tava correndo, meu Deus do céu. Ele vai trazer imagens pra gente hoje aqui, de onde é que ele tá hoje, que vem a denúncia da comunidade, pra você que tá aí do outro lado acompanhando a gente. Tem um mosquito aqui, rebelde, aqui, querendo apresentar o programa também. Sai daqui, mosquito. 11 horas e 46 minutos. Vai rolar o Bruno? Bruno! Me conta, Bruno, onde é que tu tá? Fala pra mim. Tá com cara de brabo, hein? Tô aqui no Lírio do Vale, Márcia Lasmar. Muito bom dia pra você, pra você de toda Manaus que nos assiste. E dessa vez nós vamos falar de um problema desta rua aqui, Márcia, da Paranapanema, onde os moradores estão enfrentando um problema sério. Aqui, nessa rua principal, passa ônibus, passa carro. E foi o ônibus que fez isso aqui, ó, Márcia. Olha só. Daqui a pouquinho, Márcia, a gente vai voltar daqui ao vivo pra falar o que esses moradores enfrentam aqui no Lírio do Vale, na Paranapanema. A gente volta já. Márcia, a gente vai voltar daqui ao vivo.